E aí galera, Pedro aqui, vamos para um mata-mata aqui no GTA V. Bom, eu já comecei aqui dando dois headshots, matei dois caras, mas não estava gravando ainda. Eu decidi gravar porque... vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer um mata-mata legal aqui. Nossa. Estou na minha sequência de vítimas, mas eu estou quase morrendo aqui. A câmera está meio ruim para mim. Antes de vocês me perguntarem na descrição do... quer dizer, nos comentários, eu jogo pelo controle do joystick do Xbox One. Eu tenho muito mais precisão e eu gosto muito mais de jogar por aqui. Eu tenho um mouse muito bom também, um teclado muito bom, mas mesmo assim eu ainda prefiro jogar pelo controle do Xbox One. Vocês podem ver, esse jogo está muito bonito, principalmente quando chove à noite. Está com essa coloração meio estranha por causa do que eu estou como principal, tá ligado? Porque eu estou em primeiro aqui. Estou em primeiro, né? Estou... sequência de vítimas, se eu não me engano. Vamos dar um toque para o Lester aqui. Para a gente não ficar... Não se pega de surpresa aqui, ó. Eu vou ajudar. Ok, eu vou alcançar eles para você. Você tem um minuto. Olha só, tem cara ali, ó. Agora eu já vi. Bom. O cara da minha equipe, ele já matou. Tem mais um para a vala. Estou precisando de arma já. Olha os caras, velho. Começa a zoar. Isso aqui só dura um minuto, esse time aqui. Consegui... Sou jogador alfa, consegui ali... Não foi dar uma roladinha ali, fazer o cara perder o meu target, tá ligado? E agora os caras ganham recompensa por me matar. Consegui matar mais um. Deixa eu tentar pegar uma arma ali atrás. Só que aqui eu estou à mercê dos caras, né? Um tiro aí que eu levar, né? Será que eu consigo subir aqui? Consigo, ó. Mara que ela não caia. Aí eu vou e comete suicídio, maneiro. Eu sou host dessa coisa aqui. Aí eu perdi 30 balas, olha que bom. E eu não tenho... Vocês podem ver que eu estou super pobre, não tenho dinheiro para nada aqui. Depois que eu comprei o tanque, minha grana foi para a vala. Ó, vou pegar o outro ali, então. Porcaria. Não estou vendo ninguém, cara. Minha visibilidade está muito ruim. Os caras estão ficando de camper lá em cima, velho. Que noobs. O que aconteceu? Coletou recompensa de 250 para me matar. Agora eu não sou mais jogador alfa. Nem estou mais em primeiro. Toma na cara. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui. Não, não deu nada. Já que os caras estão usando essas artimanhas aqui, né? Olha, alguém me arrebentou ali por trás. Ué? Não era para mim ter matado ele, não? Bom, minha equipe está ganhando de lavada, né? Pelo visto. Os caras estão matando tudo, hein? Os caras estão matando tudo, hein? Eles estão brincando agora, velho. Começando a brincar, ó. Ó, estão me tirando já. Como é que está minha gestão de itens aqui? Estão horríveis. Vou ter que ir na pistola. Vamos atrás de umas armas aqui. Vamos na escopeta que eu já fico preparado para pegar a escopeta. Qualquer cara que vier aqui. Ó, o caboclo ali matou dois, ó. E agora é o jogador alfa. Está roubando a minha promoção. Ele está dando uma de... De hidroplase aqui, né? Nossa! Essa foi da hora. Ele matou seis caras da minha esquiva, velho. Foi lá. Ainda pegou a arma que eu ia pegar, mas... Vamos ver se ela spawna lá. É... Dei uma sorte. Sequência de vítimas, RP. Com 50% a mais, né? Não gostei desse cara no meu time, porque assim... O time dos outros caras estão com um jogador a menos. Então, é muito mais fácil deles matar a gente do que a gente e eles. Você deve estar pensando... Oxi, John, peraí. Você falou o contrário. Não, pior que eu falei a coisa certa. Porque eles têm mais pessoas para matar do que a gente, entendeu? Nossa! Hipocou eu mesmo, hein? Primeira vez que ele me mata. Nossa! Aquele cara tá... Tá matando todo mundo, hein? Não matei, velho. Tá bom. Acabou. Bom, pessoal. Se mata, mata. Vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu consegui uma grana. Eu consegui até o pá de level. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser jogar GTA 5 comigo, me adiciona aí no Skype que a gente... Nice hacks. Ó. Ó os caras tirando no... This video... Goes to YouTube... No hacks. Bom pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece o canal ainda, se inscreva no canal. Olha só o meu KD. Foi o melhor daqui, né? Pelo visto. O melhor KD. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal e... Siga a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo. E pessoal, quer jogar comigo? Seja Warface, Combat Arms, Point Blank, GTA 5... Qualquer jogo que eu possa jogar online. É só você me adicionar no Skype e chamar. A gente resolve a hora direitinho também. Não precisa ficar me... Como é que fala? Não precisa ficar me chamando toda hora. Eu vou falar um horário pra gente jogar. E a gente... Combina, beleza? Isso foi tudo, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Falou. Tchau. Tchau.